Querem fazer isso com o Rei Berserker numa build insana galera, querem tirar todo esse dano da Rainha Guinar, olha aí esse dano galera e saber uma dica de como evoluir as habilidades muito rápido, então vem comigo nesse vídeo que tá insano galera Fala galerinha do Youtube do canal Bele Bele, aqui ao voto do canal Etevagalume, sem mais delongas, bora pro vídeo Bora galera, aqui na Rainha Valkyrie a única coisa que mudou é a relíquia, a gente colocou a relíquia que dá danos corpo a corpo uma das primeiras que a gente pega no jogo, e aqui é, já aciona ela, todas as flechas, especial da freia Gelo perene, 1, 2, 3, 4, 4, olha o tanto de dano que já acabou dela galera Agora aqui ó, a gente já usa o especial e faz pra cima, enche de porrada que a gente ainda tem a vidinha ali Vamos só meter porrada mesmo até ela encher ali a barra de Stag dela, eu acho que vai dar tempo E aí a gente usa o especial tudo que a gente tem, ó, ah, escapou Beleza, ó, especialzinho, se quiser ó, especialzinho, especialzinho Põe a lança, especial de novo, tá aí, finalizada O que vocês acharam galera, fácil, sem dificuldade alguma, toma, 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 toma Vamos lá, pra mim mostrar a build pra vocês Sem dificuldade alguma Galera, então, enquanto tá a cutscene ali, eu vou mostrar a, opa, a dificuldade Tá no high, se tivesse no good of war também ia dar no mesmo E eu não consigo, eu não consigo cortar cutscene, então vou acelerar o vídeo aí, tá? Pra mim chegar lá na build O que que consiste na luta, né? A luta consiste em acertar o primeiro combo Que é, um, dois, três, e usar esse especial pra encher o gelo perene Nisso você já vai ter gastado todas as flechas da freia, né, pra dar a condição Já vai ter usado o especial e a relíquia já vai estar ativada, ó, dez segundos de bônus de força E aí quando o gelo perene encher, vocês usarem isso aqui tudo ao mesmo tempo É aquilo tudo de dano que vocês tiram Falando, parece ser difícil, mas fazendo é bem fácil, galera Bora testar Fim esse carinha Bora, missão um, encher o gelo perene Todas as flechas zeradas Um, dois, três Combinho pra encher Opa Isso aqui arma nóis Um, dois, três Encheu Ah, segura crates Beleza Pronto, galera, já tá cheio Especial da freia Distorção dos frames, vai Um, dois, três Toma Deu tempo Toma 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 Vamos encher o gelo perene de novo, ó Que nóis joga ele no chão Naitako perene cheio Aciona o perene, flechada Um, dois, três, quatro Ah, nóis dois Vai no um, dois, três, quatro Aqui, ó Usa o especial que ele vai usar o Bifrost E finaliza a luta, galera Já era Mais fácil que isso, tirar dois de crianças E nesse finalzinho, galera Ele fica bem resistente, né Vocês aproveitam Usa todos os especiais que vocês tiverem, ó Ó Morreu Vai que sacanagem, ó O cara começa a bugar do nada no final, né Só pra dificultar a luta Ah, tchau, filho Bugadão Toma na cara, bugadão Beleza, galera É isso aí O que vocês acharam? Eu achei que funcionou Achei que deixou a luta bem fácil Usar essa maneira de combo aí, tá? É... então é isso aí Vou mostrar a build pra vocês agora aqui, ó Única coisa que eu mudei em relação a Valkyrie ali que a gente começou Foi a relíquia, né Eu tô usando a distorção dos reinos que eu achei melhor Porque ele é um chefe muito rápido Então a gente não consegue usar esse talismã de dano de força Porque ele escapa, então é mais fácil usar a distorção O resto da build tá igual Ó O peitoral é a couraça de Berserker As braçadeiras de Luna e o cinturão de Luna E o... opa E os amuletos a mesma coisa Aqui tá, aqui eu usei a Rainha Valkyrie Dificuldade No hard No give me good for a mesma coisa Vocês viram que eu nem cheguei a usar a pedra da vida Tem outro vídeo meu no YouTube Que eu mostro matando ele na raça Vocês veem a diferença que é matar ele na raça e matar ele agora Bora então galera Build detalhada e como que ela funciona Galera, primeiramente Bora lá Vê como que tá o Kratos Galera Na armadura Que é o que vocês querem saber né A gente vai usar a couraça de Berserker Porque aumenta o dano corpo a corpo quando você usa uma relíquia Armadura de pulso É a de Luna E a da cintura é de Luna Porque vai dar 40% a mais quando o inimigo está envenenado Amuletos Que é o segredo Amuleto de Niferheim 75% de vida Dano a mais Com base na defesa O segredo é esse aqui galera Esse amuleto aqui Qualquer condição que a gente dá no monstro com base na sorte dele Na sorte nossa né Vai aumentar o dano corpo a corpo Então isso quer dizer Quando a gente usa todas as frestas da freia Aumenta o dano Quando envenena Aumenta o dano Quando dá gelo perene Aumenta o dano Então Sempre a gente vai estar com o dano bem alto Tá E esse último aqui O de Muspelhine É para aumentar o dano quando a gente está com o gelo perene cheio Com base no rônico E como vocês podem ver Está tudo alto A defesa e rônico e sorte Então Isso aqui é a armadura Beleza? Vamos para as armas do Kratos Machado Machado galera A única coisa é o complemento Vocês pegam que tem mais força tá Que é esse aqui Punho 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 da lápide As lâmina a mesma coisa Os cabos bélicos Porque dá mais força E a lança É a haste de lança Porque dá mais força É Os ataques rônicos Qualquer um que vocês quiserem Escudo Escudo Qualquer escudo que vocês quiserem Mas o complemento Se vocês quiserem dar aquela tempestade Para quem viu o começo do vídeo De fogo De bifrost De gelo É Esse Esse complemento aqui tá? Round da interrupção Olha lá Beleza? É o escudo tá? E a fúria de esparta Qualquer um que vocês quiserem Eu gosto de usar a cólera E a relíquia Para o rei berserker A gente usa a distorção Porque ele é um chefe muito rápido Então A distorção ajuda a paralisar ele Porém a gente A gente perde um pouco de dano Aí fica a critério de vocês E para a rainha valquíria A gente vai usar O que tira O que dá Um bônus de dano E é um bônus considerável De 20 a 30% a mais Que é o talismã de Megan Tá? Agora O segredo da build Como eu falei É a freia gente A freia Que é o que vai Ser a base da build É A freia a gente vai ter que usar Esses três acessórios Tem que ser esses três Para essa build aqui Punição encantada Porque O inimigo Ele é afetado Por um feitiço Que é uma condição A gente vai tirar mais dano Já com esse acessório E vai tirar dano Com a condição também Que é o amuleto De Vanahine Então e aqui já são dois bônus Esse aqui Quando a gente não tem frecha nenhuma Aumenta o dano também Do Kratos E aqui é para a gente Conseguir aplicar a condição De encantamento mais rápido Por quê? A cada três freches que você Atira A freia manda mais três Isso é 100% Encantamento Em qualquer monstro Mas esse item Só pega quando Zera o jogo Eu vou mostrar agora No final do vídeo Como que pega A proficiência Que é a mais complicada As outras duas Pegam no decorrer do jogo Eu não vou mostrar Então A armadura da freia Qualquer uma O segredo está nos acessórios E nas habilidades E nas E nas armas dela Que é o especial Que é a invocação rônica dela Emissão de sender Que aqui é que aplica veneno Voltando aqui agora Em habilidades Como que vocês acham Que eu encho o gelo perene rápido É fazendo esse combo aqui Quando a gente faz esse combo Que é chamado de orgulho Gélido O gelo perene aumenta No primeiro combo Que vocês acertarem Por que? Aqui em habilidades Vocês terão que ter As duas habilidades aqui Comprada E já no ouro Porque quando a gente chega No ouro A gente tem essas três opções Aqui de dar um upgrade nela Aí vocês colocam o ímpedo Que aumenta muito A carga de gelo perene Os dois galera Então é por isso Que eu encho o gelo perene Muito rápido E como que a gente Deixa isso aqui no máximo Eu vou mostrar também Agora no final do vídeo Como vocês podem ver aqui 12 de 15 Vocês tem que usar As habilidades Várias vezes Em determinados monstros Para você conseguir Primeiro o prata Depois o ouro Aí quando vocês liberam O ouro Ganha esse simbolozinho Aqui para aumentar Tá? E como que a gente faz isso Depois eu mostro aí De uma maneira fácil E rápido Beleza? É... Também esse foi o último Segredo que tinha Tá? E tem que ter Todas as frechas da Freya Tá galera Tem que ter quatro frechas E mais aquele bônus lá Galera no mais então A build consiste nisso A luta contra o Rei Berserk É um pouco mais complicado Porque ele é rápido Mas acertou esse combo Já toma distância Se prepara Usa todas as frechas Especial da Freya Paralisa o tempo Gelo... Aí usa o gelo perene E vai Um, dois, três E pra... E aí se arrebenta Porque a gente ganha Aquele guerreiro desarmado Que também é o bônus Da armadura Beleza galera? Então simbora lá Para ver na onde que tá A armadura E como que monta essa build O peitoral Eu não vou mostrar Porque tem um vídeo No canal É uma live Dos Berserkers Eu vou deixar aqui o link Na descrição Que lá também tem uma build Muito top Para derrotar os Berserkers É só derrotar Os dois Berserkers Em Aufheim Tá? É um que é uma luta Contra dois Na verdade dois não Perdão Três Aí derrota os três E ganha o peitoral A da Luna E o cinturão da Luna Também não vou mostrar Porque vocês É só jogar a campanha Principal Que vocês conseguem pegar Eu só vou mostrar O encantamento Que é depois que você zera Então é mais complicado E vou mostrar como que Tuna os Golpes do Kratos Beleza galera? Então Bora lá! Então galera Tá vendo o bichão Matou ele Aí vocês Vem aqui ó Habilidade Aí vocês Vem nessas duas aqui E fazem ele até Ficar no ouro ali ó Vou pegar uma aqui Facinha aqui Que eu não tenho Pra vocês verem ó Ó Vou pegar isso aqui ó Dá o despertar E joga o machado Doze de quinze Tá? Despertar E joga o machado Entendeu? Você vai ver Que vai estar dezesseis Lá agora É... É... Treze né? Porque tava doze Treze de quinze ó Vai estar quatorze agora Pega aqui E joga Ó Habilidade Habilidade Catorze Aí você faz isso até encher tudo Que a habilidade que a gente precisa é essa Precisa ficar fazendo isso aqui até chegar no ouro lá Beleza? Então tá aqui Como que faz as habilidades Vai matar o bichão Tchau Zoião Encantamento da freia galera Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai sair aqui em Nifheim Depois que zerar o jogo Vai fazer esse caminho pra esquerda Vai habilitar essa missão A prisão destruída É... Vai finalizar ela inteira Vai chegar até o fundo dessa prisão E vai liberar um... Tipo um elevador Vou mostrar pra vocês agora Vocês vão jogar a lança ali ó Deixa eu... Matar esses paranauêsinho né Ó Tá vendo? É aquele baú que a gente precisa apagar É pegar É aqui do lado direito A gente joga a lança ali E faz um... E faz um... Um atalho Aí ó Chegando no baú Mas primeiro tem que descer Pra depois chegar ali Tá galera? Aí então chegando ali ó É só abrir um baúzinho e um abraço Beleza? Beleza então galera No mais Era isso que eu queria mostrar pra vocês Eu fiz esse vídeo Porque foram dois chefes Que tiraram meu sono Tiraram meus dias Deixaram estressado Bravo Porque eu não conseguia matá-los E aí Eu vi Na... Na... Na internet Uma build de um gringo E eu refiz ela toda aqui É... A única coisa que eu mudei Foi a distorção dos reinos Pra matar... Pra adaptar Pra matar o rei berserker Eu vou deixar até aí no... Vídeo Na descrição Tá? O... O vídeozinho curtinho dele No mais galera Então... É... Espero que vocês tenham gostado Quem não é inscrito Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Deixa o like Que os vídeos assim Dão trabalho em fazer Mas eu gosto Faço pra vocês Então fiquem bem Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Falou É nóis E tchau Até o próximo vídeo Galera God of War Ragnarok